Soufi Montaigne Diretamente de uma das montanhas da cidade de Isfahan no Irã e um amigo Arbors Eu vou embora do Irã e não vou saber pronunciar o nome dele Estamos aqui desde ontem à noite desde horas de horas atrás Lá embaixo é a cidade de Isfahan uma das principais cidades do Irã mais ou menos 450 quilômetros do Irã até aqui